As férias trazem pausa, diversão e quebra da rotina, mas os cuidados com a alimentação das crianças não precisam ser deixados de lado. É possível tornar a hora da comida mais criativa e lúdica. A criança realmente come com os olhos, ela gosta do colorido, do diferente, às vezes comprar um moldezinho para fazer um biscoito diferenciado. Só cortar de forma diferente também já chama a atenção da criança, usar legumes coloridos, verduras coloridas também chama a atenção. Fazer assim, brincar mesmo, usar a criatividade. Tentar incluir as crianças também em alguma receita, às vezes bolo caseiro, uma tapioca, pipoca feita em casa. Fazer umas preparações assim, colocando a criança mesmo para participar de uma coisa mais fácil, alguma coisa que ela possa fazer. Até para ela ver como é o preparo do alimento, que ingrediente vai ali. Às vezes um ingrediente que ela nem gosta tanto, a gente colocar para ela ir adaptando esse ingrediente. É um jeito de a gente incluir alimentos mais naturais. Uma das principais recomendações é desembalar menos e descascar mais. O alimento industrializado deve ser evitado e a prioridade deve ser dada à comida de verdade. Muitas vezes a gente acaba caindo na tentação do mercado, às vezes o colorido também chama a atenção da criança. Um biscoito de um personagem que ela gosta. A ideia é que a gente evite ao máximo os industrializados, deixe para aquelas besteiras do final de semana e olhe lá. Porque a gente já sabe, tem muitos estudos mostrando que ele atrapalha no crescimento da criança, no crescimento na questão cognitiva também. Então é muito importante que a gente evite realmente ao máximo, principalmente na criança. A nutricionista trouxe uma sugestão de cardápio para o lanche. Eu trouxe aqui coisas muito simples, que nada mais nada menos que as frutas, trouxe as mais fáceis até, a banana, a maçã. E o sanduichinho é um pão normal, nem coloquei o integral aqui, pode ser o normal também. E coloquei uma mussarela. A gente pode colocar até um patê também, que a criança goste, variando o patê, para ficar mais atrativo para eles. Os hábitos alimentares dos responsáveis servem de espelho para os pequenos. O exemplo acaba funcionando como estímulo. A criança realmente vai perguntar, ela pergunta por que eu vou comer e vocês não. Então realmente o exemplo é o primeiro lugar, os pais também seguirem esse tipo de alimentação. Deixar para comer também essas besteiras junto com a criança no final de semana. Não precisa de restringir que ela nunca vai comer, mas realmente fazer a maioria dos dias eles também ajuda a criança a entender o porquê que ela tem que fazer também.